O rubalo é o troféu por excelência de qualquer pescador desportivo. Este belo animal, astuto e vigoroso, é um caçador inteligente e oportunista. O aliciante da pesca ao rubalo é que nada é certo, tudo se altera e não existem certezas absolutas. No entanto, podemos aperfeiçoar muitos conhecimentos que vão facilitar o nosso encontro com este peixe. E serão as marés uma ciência a ter em conta nas nossas saídas ao rubalo? A resposta é sim. Sobre as marés. É conhecido a influência direta da Lua no movimento das marés. Que acontecem pela força da gravidade entre Terra, Lua e Sol. O que gera alterações ao nível da água dos oceanos. As marés funcionam em ciclos repetitivos de aproximadamente 6 horas. Quando a maré atinge o seu ponto mais baixo, é chamado de baixa-mar. E aproximadamente 6 horas depois, quando se dá uma maré cheia, é conhecido por prea-mar. Entre uma maré e outra, existe um intervalo de tempo em que o nível da água permanece estagnado por aproximadamente 30 minutos. É chamado de reponto, ou estofo da maré. Durante os períodos de Lua cheia e Lua nova, acontece a formação das grandes marés. Pois a Lua e o Sol estão em oposição, ou conjunção, e ocorre uma maior força desses astros. Isso faz com que as águas escorram com maior velocidade e amplitude. Já durante as luas crescentes e minguantes, há o inverso. São as chamadas marés mortas, onde as águas são de amplitudes menores. Podemos então tirar proveito deste conhecimento, para termos mais sucesso ao planear as nossas pescas. Momentos da maré Quem vai à pesca, certamente já reparou, que há alguns momentos da maré, que são fracos, de zero atividade, e há outros momentos que está bom. E depois há outros, que ainda está melhor, até voltar ao momento, em que não pica nada outra vez. Os pescadores mais antigos, chamam-lhe de conta de água. E o que é esta coisa, da conta de água? Teoricamente, serão estes os melhores momentos da maré, para se pescar. Isto porque, a entrada e subida de água durante uma maré, não é linear. A partir de um determinado momento de maré, enchente, ou vazante, as águas aceleram de forma nítida, causando mais correntes. Este será o cenário perfeito, para o rubal montar as suas emboscadas. Geralmente, escondendo-se por trás de um obstáculo, enquanto espera que as correntes lhes tragam alimento, para lhe disoferir um ataque. Aproveitando assim um alvo fácil, sem ter de despender a sua preciosa energia. Pois o rubal é um predador, e como tal, usa sempre a lei do menor esforço, para se alimentar. De seguida, as correntes desaceleram, e a massa de água deslocada torna-se mais lenta, e logo voltamos a ter um estofo de maré. Deixando o mar mais parado. Nessa altura, já não existem vantagens assinaláveis para o nosso rubalo, e ele vai ter de mudar de tática. A comida já não vem até ele, empurrada pela corrente. Também, por força da paragem da corrente, a água ganha alguma visibilidade acrescida, e isso fará com que as presas vejam o rubalo mais de longe. Todas as vantagens são exploradas até ao mais ínfimo detalhe. Por isso, nessas alturas, o rubalo vai ter de se deslocar ele próprio, em vez de esperar que a corrente lhe traga alimento. Falamos aqui de momentos da maré, ou do período, em que os peixes efetivamente podem caçar. E, por consequência, dos momentos em que os podemos enganar, com as nossas amostras. Gostava que ficassem com a ideia, de que há um momento ótimo, um ponto certo de velocidade de deslocação de corrente, que torna a vida mais fácil ao nosso rubalo. E a nós. Quando ocorrem esses momentos? A lógica, então, será procurarmos os peixes nos momentos mais fortes das marés. Nas zonas onde a água escoa. Isto tem a ver com o momento em que os rubalos estarão mais propensos a estar em atividade de caça. Estes momentos coincidem com as duas últimas horas da vazante e as duas primeiras da enchente. Assim como as duas últimas da enchente. Estas podem ser consideradas horas, com a certa, conta de água. Não quer dizer que não se apanhe peixe noutras alturas. Mas a partir desse período, a água calma e algum peixe já conseguiu comer. Passamos a ter peixes desinteressados, de barriga cheia, sem grandes preocupações, que não sejam repousar e eventualmente encontrar algum alvo fácil. Esses vão ficar para o outro dia. Voltarão a comer passadas algumas horas no novo ciclo de maré. Faço troca destas dicas por um like e uma subscrição no canal. Bora lá! Nada garante que alguém pesca com certeza absoluta. Isso em pesca não existe. A par disto, outras variáveis é necessário equacionar. A hora do dia, a fase lunar, o vento que muda, temperatura das águas, a experiência do pescador, ou, por exemplo, o conhecimento da zona e a sua interpretação. A pesca ao spinning não é uma ciência exata, no entanto, podemos melhorar as nossas capturas se tomarmos em consideração alguns conhecimentos. O rubá-lo acaba por ser previsível e, dessa forma, podemos melhorar as nossas pescarias, aumentando o nosso prazer com esta maravilhosa pesca. Deixa nos comentários a tua opinião sobre este tema. Obrigado e boas pescas! Obrigado e boas pescas!